Fala pessoal beleza Fernando Rodrigo aqui na área novamente dessa vez vamos continuar e pessoal tava fazendo uns testes offline aqui para ver como que eu passava dessa parte porque no último capítulo eu fiquei meio que perdido então eu descobri, quer dizer, bem facinho vocês vão aqui ó, é, certo, vocês vão pegar o saco né, certo, opa Certo, vocês vão colocar aqui, deixa eu trocar de espada, certo, aí vocês vão pousar o fogo na verdade né, aí vocês vão dar um jeitinho aqui Vou pegar mais um, certo, joga lá e atira, opa, legal, vou pegar mais um Sacanagem Beleza, vamos lá, agora eu entendo porque que a gente subiu aquela hora ali em cima e não tinha nada né, beleza, então a gente vai Eu acho que eu fui para o caminho errado né É, foi sim, o cara ainda tá dormindo, mas pensando lá Vamos lá Ah galera, e aqui também tem um negócio ó Não, não é aqui não galera Também não é aqui não É aqui ó, aqui tem um baú para você pegar, você pega o rabanete aqui ó Acho que é o rabanete, deixa eu ver É o rabanete, é o nabo, você pega o nabo aqui É facinho, é só seguir os caminhos aqui pela cobra aqui ó Tá vendo aqui o lado verde aqui ó Aqui ó, aqui você vai pela cobra Com a cobrinha É mó voe, não tem erro não Ah, beleza É, eu tenho que pegar aquele negócio lá Ah, eu peguei por aqui, caramba Tá vacilando ó Tá vacilando ó Tá vacilando ó Certo Ah galera, e aqui tem um baú também ó, você pega o negócio de vida se não me engano, é isso mesmo Opa 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 Aê 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 Avacaxi Beleza Ah, usado na receita de porco assado Ok Aê Quebra não Ah 1 Tá faltando alguma coisa, preciso conferir o segmento e a temperatura de novo 1, 2, 3, 4 Aê ae receita de sopado de porco assado encontro um porco deliciosos vou ter que virar um porco o 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 e o 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